Música Depois temos a Lígia Moreira Sena, aqui ao meu lado esquerdo, bióloga, mestre e doutora em ciências, doutoranda em saúde coletiva, mãe da Clara e autora do blog Cientista que virou mãe. Passamos então a palavra agora para a Lígia. Gente, muito boa tarde, eu vou pedir permissão para vocês para falar sentada, porque eu sofro de uma síndrome chamada saudade de Campinas, toda vez que eu venho para Campinas eu fico doente três dias antes. E aí eu chego aqui, eu estou com febre, eu estou com gripe, eu estou bem ruim, então se vocês não se importarem, pode ser? Muito obrigada pela compreensão. Bom, é uma alegria estar sempre aqui no Fórum Penses, os diálogos que o pessoal promove aqui mudam minha vida, permitem encontros meus com pessoas que influenciam minha forma de ver o mundo, de cuidar da minha filha, como a Débora e todo mundo do Milk, todo mundo, o Instituto Alana, enfim. Eu vou começar discordando da Débora, porque a Débora diz que tudo é culpa da mãe. Tem uma coisa que não é culpa da mãe, quando a criança é boazinha. Aí é Deus. Olha, outro dia eu ouvi isso. É muito fácil a Elige escrever um livro sobre como educar crianças empalmadas com essa filha que ela tem. Ela deu sorte. Eu fico pensando a crueldade embutida nessa frase, que é como se a pessoa estivesse dizendo assim, e eu dei azar. Então é uma frase assim, então quando a criança se joga no mercado, quer comprar alguma coisa, ou quando, como a Débora bem ensinou aqui, esse não, esse não, tá, toma, pega, a culpa é da mãe. Mas se a criança está sendo criada de uma maneira mais problematizadora, aí não, é Deus, é sorte. Então é só nessa hora que a culpa não é da mãe, o resto é da mãe, sim. Bom, a minha fala com vocês hoje é mais no sentido de nós batermos uma conversa para identificarmos alguns pontos relacionados ao consumismo na infância. e eu, como é a linha que eu venho seguindo há cinco anos já, eu sempre gosto de falar pelas mães e gosto de falar pelas crianças. A Débora sempre pergunta, quem é que vai defender as mães? Eu sou aquela que levanta a mão sempre. Ah, então você demoniza os pais? Eu não vou mais responder essa pergunta. É uma problematização muito além de demonizar alguém. A única coisa que eu demonizo também, porque eu faço parte do grupo da Débora, é a indústria. Eu sou uma demonizadora acostumaz da indústria. Ah, mas você é muito radical. Gente, eu sou. Há cinco anos todo mundo sabe que eu sou radical. Já podemos inventar um outro adjetivo, porque esse daí já me cabe perfeitamente. A pergunta que eu quero estimular hoje é quando começa a roda do consumismo na infância? E eu gostaria que vocês, se alguém tiver uma resposta em mente, que falassem mesmo. Vai ter que gritar. Quando? Não entendi. Na fralda, antes. Nas tentativas de gravidar? Também. Agora, tá, quando alguém fala assim, ó, na tentativa de gravidar, é porque é uma pessoa planejada. Porque eu não tentei e engravidei. Então, eu queria saber aqui, daqui, quem é mãe ou pai? Levanta a mão, por favor. Obrigada, pode abaixar a mão. Quem planejou essa gestação, levanta a mão, por favor. O restante engravidou por acidente. Estava dirigindo, capotou o carro, ó, engravidou. É outra palavra que eu não gosto de usar. Você engravidou acidentalmente? Não, gente. Eu engravidei de uma maneira muito peculiar. Eu engravidei sem planejamento. É esse pessoal, é esse pessoal, entre os quais eu me encaixo, que é o primeiro gancho da roda do consumismo. Quem planeja uma gravidez, também é pego, obviamente. Mas, às vezes, tem um pouco mais de traquejo, ou de tato, ou de tempo, para se deparar com algumas coisas que, quem não planejou uma gravidez, vai ser pego de surpresa, e é cruel. Toda a minha experiência de cinco anos, escrevendo nesse blog chamado Cientista que Virou Mãe, que eu não faço a menor ideia de como aconteceu o que aconteceu, todo mundo me pergunta, como é que você virou a Cientista que Virou Mãe? Eu não sei como é que foi que aconteceu. Eu acho que foi justamente aí, no vazio que eu encontrei, quando eu quis sair da roda do consumismo. Por quê? Eu acho que muita gente pode ser que se identifique aqui. quando você se descobre grávida ou grávido, você vai buscar informação. Façam esse exercício nas casas de vocês. Digitem, estou grávida e agora no Google. e vejam o que aparece. Gente, é um apocalipse zumbi. A primeira ou a segunda coisa, já faz um certo tempo que eu não pesquiso isso, mas eu pesquisava para levar esses dados para as palestras. Acho que a primeira ou o segundo link, você abre uma lista de coisas que você tem que comprar, acabou, é aí que começa a roda do consumismo na infância. E aí você, que é uma mãe, que é um pai, quer dizer, que você ainda não se sente como tal, mas está buscando informação, é ali que você cai. Eu posso dizer, pela minha experiência, e olha que a minha experiência é uma experiência altamente privilegiada, porque eu tinha acesso à internet, para começar. Quando eu me descobri grávida, eu estava desempregada, e o pai da minha filha é jornalista e eu sou bióloga. Vocês conseguem imaginar mais ou menos a conta bancária? Então, foi um pânico. Uma moça grávida, desempregada, eu acho que todo mundo aqui sabe a realidade brasileira, como é difícil empregar mulheres na ciência, quanto mais mulheres grávidas. E aí eu estava desempregada, ele é jornalista, nós passamos uma dificuldade financeira terrível durante a gestação. Eu não estou sendo dramático de falar, ai, terrível, eu comia polenguim todo dia. Não, é terrível mesmo. Então, assim, às vezes dava uma pane elétrica em Florianópolis, e a gente falava, meu Deus, a conta cortou mesmo. Então, foi uma dificuldade. Eu sou uma pessoa muito dramática, eu estava sete meses de gestação, minha barriga sempre foi uma barriga de doze, eu sempre era muito mais grávida do que eu estava grávida, e eu chorava, porque aquela criança não tinha nada. Gente, essa criança vai dormir numa caixa de papelão? Dramática, né? Ela não tem um berço, ela não tem aquela lista, um coelho, eu não sabia o que era coelho. Aí tinha um negócio chamado cobre-leito, também não tinha, não sabia para que servia, mas eu sofria, eu falei, gente, a menina não tem o cobre-leito. Mas o que você vai fazer com cobre-leito? Eu não sei, mas está ali na lista. Quatro tipos de mamadeira. Não tinha nenhuma. Gente, mas, Lígia, você não quer amamentar? Quero, mas vai que dá problema. Então, já compra, já tem aí. Foi essa a realidade onde eu caí. E o primeiro P, que a Débora explicou, me tirou disso. Quando eu fui em busca de uma forma de dar à luz diferente do que eu estava encontrando, eu consegui sair da roda do consumismo com muito suor. Foi muito difícil. Bom, compramos um berço. Até hoje eu não sei se terminou de pagar, eu acho que sim. Compramos um berço. Ela nunca dormiu naquele berço. Ela nunca dormiu naquele berço. Ele foi muito útil para mim, porque quando eu recebia visita, que é outra coisa que ninguém deve fazer, com bebezinho, muito bebezinho, não vai visitar. Vai sim, sei lá, espera o bebê, a mãe dormir, vai lavar uma louça lá, mas não vai visitar. Quando chegava a visita, a única coisa que eu conseguia fazer era correr, tirar a camisola, enfiar toda aquela zona dentro do berço e cobrir com cobertura. Então, o berço foi muito útil para isso, mas a minha filha nunca dormiu naquele berço. E a gente gastou mais do que dinheiro, a gente gastou energia e sofrimento, e, meu Deus, a gente não tem condição de dar um berço para essa criança como é que ela vai viver. E ela nunca dormiu naquele berço. O parto foi o que conseguiu me tirar disso. Foi quando eu comecei a olhar a vida com outros olhos. Foi quando eu comecei a olhar para a indústria e para a influência da indústria em partes de uma vida que, para mim, não tinha influência. Como é que a indústria vai entrar no parto, gente? No parto não é a mulher ali, eu, o médico. Às vezes, na mulher não, mas o médico sim. Então, cadê a indústria nisso? Quando eu comecei a buscar alternativas menos agressivas e violentas para a Teresa e minha filha, para esse mundo de cá, eu comecei a perceber que muito daquilo que estava sendo propagandeado para mim era inútil. E aí, o chá de bebê já tinha sido organizado pelas madrinhas. Com o maior amor do mundo, elas fizeram. E mais de 80% das coisas que eu ganhei, eu não usei. Gente, assim, loção Johnson, vocês sabem que eu demonizo a Johnson, mas também não tenho por que não falar o nome, né? Loção Johnson, eu ganhei umas 10 entre todo tipo de coisa, e eu não uso. Nunca usei. E aquilo ficou ali guardado. Ah, doa para pessoas. Olha, não custa eu ter que doar aquilo. Se não serve para minha filha, não serve para ninguém. Como é que eu vou doar alguma coisa? Aí, tá, me convenceram que tinham pessoas idosas que, às vezes, tinham ferida de compressão, aquilo poderia ser útil e tal, mas foi o coração na mão, porque, poxa, eu sei o que tem ali dentro. E a interface que eu, como com a minha formação, consigo fazer com a indústria, especialmente um tipo de indústria que, para mim, é a pior de todas, que é a indústria farmacêutica, foi o que falou, bom, de duas, uma. Ou você vai tornar tudo isso que você está aprendendo e conhecendo uma grande farsa e vai se tornar uma pessoa fake porque você vai viver uma coisa, você vai falar uma coisa e viver outra ou você vai sair disso. Foram 16 anos de formação que, uma vez eu falei que eu joguei pela lata do lixo e alguém me corrigiu. Não. Você virou a cientista que virou a mãe porque você teve 16 anos de formação. e porque a gente vive num mundo terrível, num mundo escroto mesmo, em que, para uma pessoa ser ouvida, parece que ela tem que ter um título. Ainda mais quando essa pessoa é uma mulher. Então, eu já cansei de ter que responder em simpósio, ah, somos colegas. E aí eu pergunto, onde você fez doutorado? Ah, não fiz. É médico. Então, para uma mulher que saiu de dentro da academia, da área farmacêutica, farmacológica, não especificamente farmacêutica, combater toda essa influência da indústria foi para mim, eu sofri demais. Foram assim, foi um ano de idas e vindas até o umbral e falaram, o que eu vou fazer com isso? Poxa, eu fui financiada pelo governo. Eu fui financiada por vocês. Meu mestrado foi pago com bolsa governamental, meu doutorado também. Foi uma crise ética que eu não sabia como resolver. Bom, a minha forma de resolver foi, então eu vou usar tudo isso para combater esse sistema que está aí. Então, a primeira pergunta que eu fiz é essa, como é que começa a roda do consumismo na infância? Ela começa especificamente com a gestante, que ela é pintada como um ser fragilizado, um ser vulnerabilizado e nós mulheres reforçamos isso quando a gente faz e aceita piadinhas do tipo Ah, dá um descontinho se eu estou grávida. Não. Não, a gente não pode dizer isso. Porque quando a gente fica grávida é que a gente amplifica o nosso poder de argumentação, de raciocínio, que a gente deixa de pensar em um, passa a pensar em dois. Passa a pensar numa família. A gente tem que acabar com esse mito da gestante e da mãe vulnerabilizada. Tem que parar de aceitar a mãezinha. Não. Ah, mas é com amor. Não quero mãezinha com amor. Sabe o discurso do amor, do carinho? Bota o carinho no arroz, que ele fica saudável, fica vermelho e saudável. Bota amor ali. Não, não me chama de mãezinha. Eu vou te chamar de enfermeirinha? Não, porque eu te considero uma profissional. Então, não me chama de mãezinha. Ah, mas você é muito radical. Isso aí é uma expressão. O Michel Foucault tem um livro, eu acho que é um livro, o contexto. As palavras e as coisas. E ele diz, com as palavras a gente cria realidades. Então, para a gente de aceitar esse negócio de mãezinha. A gente está criando uma realidade de mãezinhas. E essa realidade de mãezinhas permite ser culpabilizada. E são muito poucas as que conseguem fazer como começou o Milky. Peraí, vocês estão chamando a gente para o debate e estão nos culpando pelo que vocês estão fazendo? Então, a primeira coisa é essa. Quem se torna mãe? Quem vai se tornar mãe? Ou quem não quer ser mãe? Mas tem crianças ao seu redor. Eu acho que a gente já está num grau de evolução da discussão um passo adiante. Nós já entendemos que as crianças não são das mães, não são dos pais. As crianças são responsabilidade de todos nós, de toda a sociedade. Então, a gente tem que parar de aceitar algumas coisas com a justificativa de ah, é coisa da mãe. A mãe, não. É da sociedade. Mesmo porque aceitar que isso é da mãe é ajudar a reforçar a culpabilização materna. E eu, particularmente, não aceito culpabilização materna de nenhuma maneira. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, bom, se a gente começa com uma roda de consumismo na infância, na gestação, passando pelo parto e vai embora, amamentação e tudo mais, a gente cria uma forma de criar filhos ou de educar crianças, porque a gente não precisa ter filho para educar criança, né? Nem pode dizer educar. A gente cria uma forma de maternidade, paternidade e cuidado com a infância puramente mercadológica. A gente começa a caracterizar as crianças pelo que elas têm e pelo que elas não têm. Vou dar um exemplo. Hoje é terça. Ontem, eu precisei ir numa loja de departamento que tem dentro de um shopping e fui com a minha filha, a Clara, que vocês já devem ter ouvido falar dela. Entramos no elevador, porque a gente chegou no estacionamento lá em cima e o que eu precisava fazer era lá no térreo e quando ela está comigo, eu não vou ser hipócrita, não, quando eu estou sozinha eu dou bem umas voltas, mas quando ela está comigo eu pego o elevador e vou direto onde eu preciso. Entramos no elevador, uma menininha de uns dois anos, um bebê, assim, no carrinho, com... eu sou um ser um pouco ignorante de tecnologia, iPad, alguma coisa assim, tablet, isso. Uma tela. Perfeito. Estava lá colocando uma sainha na Elza. Gente, a Elza é um tormento na minha vida. A Elza é do Frozen. Let it go, let it go. Estava lá a criança colocando a sainha na Elza. A Clara estava deslumbrada com o elevador que era panorâmico, ela parou na hora que ela estava fazendo. Ficou. Saímos do elevador, a Clara olhou para mim e falou assim, Né, mãe, que eu não posso ter? Mas era um sofrimento aquilo. Então eu tive que parar tudo e sentar com ela e perguntar, Por que você disse isso, filha? Aí ela ficou naquele jeito assim, É um sofrimento isso. Você pode ter, filha. A mamãe prefere que você não tenha. Você quer que eu te explique de novo? Vou te explicar. Por isso, por isso, por isso. Mas e se alguém estiver perto de mim? Tudo bem. As pessoas têm coisas ao nosso redor que a gente não precisa ter. Por exemplo, o que o papai tem na casa dele que a mamãe não tem na casa dele? Ah, o papai tem uma geladeira pintada. A mamãe tem uma geladeira pintada? Não. Tá, e a geladeira, o que faz? Ela guarda os alimentos. Não faz a mesma coisa? E assim ela foi entendendo as coisas. Mas olha o tipo de sofrimento que causa. Isso porque, considerando que a Clara, se eu apertar muito o meu cinto, parar de pagar umas contas por uns três meses e o pai dela também, a gente conseguiria comprar um desse para ela. E as crianças que não. Então tem uma série de, até anotei porque eu adorei, formas importantes de distinção social. Foi você que falou. Há uma outra pergunta que eu gostaria de falar, de suscitar para a gente refletir a respeito, que é como o consumismo contribui para a discriminação social, para a segregação social e para a prática do bullying. Quem ensina as crianças a ser bullies? Ah, são os amiguinhos. Não são os amiguinhos. Quem ensina as crianças a praticarem bullying com outras crianças? É toda a sociedade. E o consumismo é uma das principais forças motrizes para isso, porque quem não tem é marginalizado. quem não tem é deixado à margem mesmo. Então é uma forma terrível de distinção social. E não por seus valores, mas por suas posses. Aí a gente começa a entender a influência perversa da sociedade de hiperconsumo no lugar de uma sociedade de valores. Eu substituo eu sou por eu tenho. se eu não tenho eu não sou. Isso para a gente já dá um nó na cabeça. Agora imagina para as crianças. É muito difícil lidar com isso na cabeça de uma criança. A gente sempre fala com a educação sem violência que as crianças aprendem o que os pais fazem. Ou o que os adultos que cuidam delas fazem. Exceto na questão da propaganda. Que como o Pedro falou, as crianças são as formadoras da opinião dos pais. O Pedro atualizou as informações que eu tinha. As que eu tinha eram que de sete a cada dez cuidadores de crianças são influenciados por seus filhos de três a onze anos na compra das coisas. Que inversão terrível é essa? Que as crianças determinam que os adultos devem comprar. E por que elas estão fazendo isso? Porque elas estão sendo bombardeadas de propaganda na televisão ou nos meios de comunicação. Eu, até pouco tempo, tinha bastante orgulho de não expor minha filha a programas de televisão como... Bom, TV aberta lá em casa não existe e ela assistia muito Discovery Kids. E eu consegui tirar. Mas assim, gente, separação é um demônio na vida da pessoa. você controla ali na tua casa depois não tem como controlar. Mas, né? Porque a vida é muito justa a criança já fez cinco anos e ela vem de conta. Daí eu consegui tirar a criança da frente dessas dessas desses canais de televisão que 70% da programação é propaganda. E eu estava muito feliz porque minha irmã nos deu uma assinatura na Netflix. Estava muito feliz. Até começar a perceber o outro lado da moeda porque a moeda é moeda também. O outro lado da moeda não tem propaganda mas tem personagem. Se eu tenho licenciamento acabou tudo. Acabou. Não tem uma propaganda direcionada para a criança. Mas se ela assiste por exemplo Dora Aventureira a próxima vez que ela for comigo ao supermercado e ela vir um produto com a Dora eles pegaram do mesmo jeito. então é veja assim e aí eles vão tentar convencer a gente que a culpa é da mãe faça-me o favor é muita cara de pau. A mãe tenta é um jogo de gata e rata é uma loucura isso. É uma coisa impressionante e ela vem ela vem com uns personagens que eu nunca nem ouvi falar em inglês e eu vou lá pesquisar no Google e ela tem certeza que ela fala inglês. Eu não entendo uma palavra eu vou lá pesquisar meu Deus o que que é isso? Aí agora tem um tal de descendentes gente são os filhos dos vilões essa é uma coisa louca então assim vejam como essa roda do consumismo que começou lá na gestação ela não tem fim e é uma é uma guerra muito injusta com a gente com as crianças gera sofrimento pra nós gera sofrimento pros educadores dentro das escolas gera sofrimento pras crianças então todos nós aqui não só crianças pais e mães são vítimas e portanto a gente também precisa sair desse papel de vítima e começar a cobrar e se envolver em movimentos é uma coisa que eu sempre digo isso que aconteceu comigo de eu ter me tornado uma pessoa que acabou formando opiniões das pessoas me pararem aqui na Unicamp você é cientista que virou mãe? isso que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer um que está aqui qualquer um que tivesse tido coragem de escrever um blog aberto expondo a própria vida porque o que eu mais ouvi no primeiro ano foi você é louca você é louca porque a internet é terra de ninguém vão vir aqui te sequestrar vão levar o teu bebê vão te ameaçar de morte e eu falava gente não sou tão importante assim até o dia que eu fui ameaçada de morte mesmo por uma pessoa que se dizia dentro de uma associação que combate um tal de um déficit aí porque eu falava contra medicalização das crianças e tal aí que eu falei olha o negócio deu certo já estão querendo me matar porque sabem que sequestrar e pedir resgate não vai funcionar porque a pessoa tem um blog então isso que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um a questão é eu me indignei de uma maneira que eu falei não eu não estou aqui para isso não diz a minha mãe que eu já nasci em cima de um palanque eu acho que isso é um gene que aconteceu pegou minha irmã caçula minha irmã do meio também que é bióloga também e eu quis tornar assim a minha facilidade de comunicação com a minha formação eu falei agora eu vou usar isso ah só vão ouvir porque tem doutorado porque então agora eu vou deitar e rolar e aí usei cientista que virou mãe eu usei o sistema para lutar contra ele então isso essa eu acho que foi a questão chave quando as pessoas falam pô mas ela é cientista ela sabe do que eu estou falando não cai nessa tem um meme do facebook que diz assim quanta gente brilhante que eu conheço que não tem nem ensino fundamental idiotas com doutorado gente é uma pura verdade então eu usei isso eu usei eu estava falando com você hoje sobre isso eu usei essa questão de ter um título agora vocês vão ouvir sim vão ouvir mãe ah porque mãe é uma coitadinha pois agora eu vou fazer outro doutorado com bebê no colo tapa na cara da sociedade estou terminando agora quer dizer era para estar terminando agora eu pedi prorrogação também por conta do comitê de ética porque o que eu estudo é difícil de de passar por essa sociedade bem dominada pelo fazer médico então atrasei vou defender em fevereiro do ano que vem o meu segundo doutorado comecei com bebê no colo minha filha vai fazer cinco já fez cinco anos quando eu terminar minha segunda meu segundo doutorado ela vai ter quase seis então você vai vir dizer para mim que mãezinhas são não peraí agora nós vamos ter que conversar ah porque você é privilegiado que você tem um uma estrutura gente o dia que eu não lavo o roupo o mês que eu não lavo o roupo não tem calcinha na gaveta eu não tenho ajudante doméstica até mês passado eu era bolsista CAPS agora não sou mais que acabou minha bolsa então eu tenho várias assim eu sei aonde aperta o calo sabe eu sei onde onde que as mães eu sei quais são as as opressões que como mãe nós sentimos sabe eu sei o que é você ser ridicularizada quer saber mais do que o médico isso me deixa tão pedacar então assim isso tudo tem a ver com essa sociedade de consumo que tem a ver com a sociedade e sociedade de consumo tem tudo a ver com sociedade de risco tá e grande parte das coisas que a gente acaba comprando para as crianças tem a ver com essa coisa do risco por exemplo complementação com ferro ah tem que dar porque senão tem risco eu tinha esquecido dessa musiquinha que você cantou lipídios, glicídios, protídios cálcio, ferro e fósforo e vitamina A se não der tem risco poxa, mas se eu não contemplar minha filha com algumas das coisas que ela quer poxa, ela vai se sentir tão rejeitada ela não vai se sentir rejeitada desde que eu ensine para ela que aquilo que ela quer não é fundamental para a vida hoje inclusive eu já sou a gente estava conversando sobre isso né, as crianças eu já sou a minha filha já me chama atenção por algumas coisas mãe não precisa disso já tem ótimo estou no caminho ela já me repreende ô mãe olha só o meu quarto já está arrumado olha só esse daqui o daqui é o meu ou mãe, você já não tem um chinelo? então e o que esse outro está fazendo aqui? então hoje ela problematiza também ter conseguido fazer isso foi muito difícil eu também eu acredito isso em grande parte pelo fato de ela não estar na escola a Clara nunca foi para a escola né porque o meu esquema de trabalho permite que eu trabalhe com ela não tenho babá não tenho nada assim o pai dela também trabalha em casa então quando eu preciso para uma reunião por exemplo, agora ela está com o pai dela espero eu quando ele precisa ir para alguma reunião ela fica com essas coisas também favoreceram a gente conseguir sair um pouco disso e aí eu sou muito atacada por isso porque você cria sua filha numa bolha eu acho que dá para perceber que não existe como criar uma criança numa bolha nesse mundo a Clara não vai na escola não está exposta a esse tipo de discurso e ela me diz ela não fala coisas de menina e coisas de menino porque ela sabe que vai ouvir o discurso materno porque eu vou lá falar mas ela fala é estilo, menina ou estilo, menino o que é a mesma coisa e vou lá e eu começo bem, para encerrar para não tomar muito mais tempo falei do bullying queria encerrar com a questão da terceirização da infância eu vou aproveitar e vou falar isso aqui em Campinas pode ser que vocês entendam porquê eu falo muito da questão da terceirização da infância como nesse mundo que nós estamos vivendo hoje a gente trabalha, trabalha para consumir cada vez mais e precisa trabalhar mais para consumir mais para trabalhar mais e não para certo? isso faz com que estejamos todos envolvidos oito horas por dia em trabalhos 40 horas por semana certo? a maior parte das pessoas vivem isso então se começou a falar um discurso bem importante sobre terceirização da infância todo mundo já ouviu isso como é nocivo, danoso para as crianças terem seus cuidados terceirizados quando pai e mãe que deveriam estar fazendo esse papel acontece que eu sou feminista a terceirização da infância é uma questão que a gente precisa discutir para ontem, todos os dias precisava de um fórum só para a terceirização da infância especialmente para falar para parar de falar que para acabar com a terceirização da infância a mulher tem que abdicar da sua carreira profissional e voltar para casa porque tem alguns profissionais inclusive aqui em Campinas que estão se fazendo com esse discurso e quando a mulher fala assim olha, eu tenho preparado a comida e deixado congelar você não faz a papinha diariamente? amigo, essa mulher trabalha então peraí, entramos num buraco sem fundo porque se a mulher trabalha nós temos que respeitar a carreira dela quem é que vai cuidar da criança? bom, a não ser que todos tenhamos virado minhocas que se auto-reproduzem essas crianças têm pais então quando a gente fala de terceirização da infância a gente tem que lançar um novo olhar para isso e começar a falar sim sobre o envolvimento do pai tem que começar a falar sim sobre o papel do homem desde a gestação porque muito se fala sobre a criminalização do aborto e ninguém fala sobre o aborto masculino que é aquele tanto de fato que não assume a criança que ajudou a conceber quanto o de faz de conta o pai de fim de semana o pai de televisão então quando a gente fala sobre os efeitos nocivos da terceirização da infância sim, concordo estou dentro sou uma ativista dessa causa mas vamos parar de atribuir isso como uma responsabilidade exclusiva da mulher e isso faz parte daquele discurso de parar de aceitar a mãezinha papel de criar criança não é de uma mulher é da mãe, do pai, dos avós, dos tios da sociedade, de todos nós se eu viro uma criança apanhando lá fora é minha responsabilidade também ah, mas não pode meter na criação se uma criança estiver correndo risco a sua integridade física e moral está na constituição sim, ela tem direito à defesa então eu queria encerrar com isso porque muitas pessoas me perguntam sobre essa questão da terceirização e a ponte que eu faço da terceirização do consumismo é essa quanto mais a gente quer consumir ensinar nossas crianças a consumir mais nós nos veremos presos nessa roda do trabalho incessante para o consumo incessante e criando crianças à margem de uma sociedade de valores humanos e onde o amor é comprado onde o vazio é preenchido com presente eu trabalho todos os dias mas olha, eu te dou em Playstation então esse tipo de jogo é muito nocivo é muito perigoso não só no presente, mas principalmente no futuro bom, era isso que eu queria pincelar extrapolei o tempo e o restante a gente continua conversando mediado pelo blog que está passando por uma mudança mas vai continuar também o blog não vai sumir e eu estou sempre à disposição para a gente continuar a conversar sobre essas coisas infelizmente eu não consigo atender toda a demanda que me solicita por e-mail, por caixa, inbox e tal mas assim que o novo site do cientista que virou mãe ficar pronto eu vou ficar só para isso só para responder e-mails do tipo estou quase morrendo, me ajuda, eu vou estar lá para dizer, vai lá fora, respira deixa a criança com o pai e vai fazer a unha, alguma coisa assim que até foi a Flávia que me ensinou isso da roda bebê do bé é isso, muito obrigada a todos e desculpa por me alongar